Turma da Mônica em Hora de Reis, Xeretar as Estrelas Nem acredito que eu realizei o sonho de ter um telescópio Este é o melhor lugar do limoeiro pra observar as estrelas Será que consigo ver algo mesmo antes do anoitecer? Isso tá tudo embaçado, deixa eu ajustar o foco Ah! Que luneta maneira, seu Juca Não é luneta, é um telescópio Com ele pretendo ver as estrelas e vocês estão me atrapalhando A minha mãe falou que é feio espionar os outros Hein? E quem vai fazer isso? O senhor, ora, acabou de dizer Pelo que eu saiba, não existe nenhuma estrela de cinema molando no limoeiro Não é estrela de cinema, me formei com nota máxima no curso de astronomia Jura? Que demais! Eu sempre quis conhecer um astrômago O senhor pode ler o meu signo nas estrelas? Sou de Sagitário Quem lê o signo é astrólogo Eu sou astrônomo Estudo as estrelas Fui espaço Ah! Agora vão brincar pra lá Porque preciso preparar meu equipamento pra quando anoitecer O senhor não precisa de ajuda pra montar o telescópio? Não! Eu agradeço, mas prefiro ficar sozinho Sei de uma coisa que vai deixar o senhor bem confortável Não precisa ter o trabalho Não custa nada Eu às vezes implico demais com essas crianças Coitados, estão preocupados com o meu conforto O pai do xaveco jogou fora essa cadeira quase nova O senhor pode esperar o sol se pôr sentado no maior conforto Vocês têm razão Obrigado Hum! Ela é mesmo muito macia e confortável Oh oh! Tem até algum ventilador embutido Estou sentindo um ventinho no rosto Seu Juca! Pisa no freio! Aqui! Desde quando o caderno de escritório tem freio? Será que foi por isso que o pai do xaveco jogou fora? Oh! Olha! Estou vendo estrelas e nem escureceu Cebolinha! Essa não! A Mônica me encontrou! Vou te ensinar a nunca mais chegar perto do meu sanção Crianças, vão brincar em outro lugar Infelizmente a Mônica não está de brincadeira Ele está certo, seu Juca! A coisa é séria, muito séria Cuidado pra não acertar o meu telescópio Uff! Cebolinha, viu o que você fez? Vem pedir desculpa pro seu Juca Seus praguinhas, vocês bagunçaram meu observatório astronômico Me deixem em paz, antes que eu chame os pais de vocês Gente, o que é aquilo no céu? Hã? É uma bola de fogo azul É um fenômeno astronômico desconhecido E pode ser visto à luz do sol Eu, Juca, aqui, será o primeiro a observar e filmar Cadê a filmadora? Vocês pegaram a minha filmadora? Não! Essa não! Eu ia instalar quando vocês apareceram Olha! Está mudando de forma! Mas tudo bem! Faço isso rapidinho! Onde está a caixa de madeira que estava aqui agora mesmo? Vejam isso! Está mudando de cor! Me ajudem a encontrar a caixa de madeira do telescópio? Deve ser a coisa mais fantástica que aconteceu no céu em todos os tempos Maneiro! Irado! Agora está girando em espiral no céu! Saiu de cima da caixa do meu telescópio? Opa! Foi mal! Desculpa aí, seu Juca! Com certeza vou receber uma medalha por isso! Quem sabe até batizem um corpo celeste com meu nome! Vejam a gola! Está fazendo um zigue-zague no céu! Comenta Juca! Que emoção! Pronto! Agora é só ajustar o foco e começar a filmar! Assumiu a forma de uma flor! Maravilhoso! Demais! Ué! Não estou vendo nada! Agora sumiu! Desapareceu! Foi embora! Fala sério! Vocês já viram coisa mais linda? Perdível! Sensacional! Me larguem! Eu sou o Galileu Galilei! Fui eu que inventei o telescópio! Tô! Ué! Por que será que ele surtou desse jeito? Deve ser uma emoção por ter visto algo tão belo! O seu Juca é muito emotivo! Enfim! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like! Até o próximo vídeo pessoal! Tchau, tchau.